Uma das lendas aí da TV brasileira e... Ué, Lidlapenho. E aí, cara? Como que tá? Prazer. Tu era um muito fudido, né, né, cara? Alguém te chama de meio fudido. De fato? Fã pra caralho. Só minha mulher. Só minha mulher à noite. Vou te falar que eu tô sofrendo com essa porra, cara. Quer dizer... Nem fudendo. Nem fudendo? Mas o legal é você ver uma plateia gringa... Empurra aí! Divulga minha caceta. E depois... A gente ficou chapado. Mas era muita gente, cara. Caras eram boas pra caralho. Daquela época a gente tava dentro do carro. Eu tinha essa vontade. Isso deve ser difícil pra caralho. Vocês nunca saíram na porrada? Ficaram puto um com o outro? Todo dia. Todo dia era isso. Eu gritaria, daria... Pode acontecer. Mas não é exatamente assim. Finalmente. Tô falando essa porra tem um tempão, cara. Porra! Eu não tô dizendo, gente. Por que que tu mandou essa porra pra ela? Que é tua amiga. Assim, a caceta era maior. Caralho, a caceta era maior que o planeta, meu irmão. Caralho, gente. Não, puta caceta. Caralho, que merda. Porra, não mandou tu tomar no cu, não? É. Não mandou, não? Quem? Ela não mandou tu tomar no cu, não? Mais ou menos. Mó situação de merda. Como é que eu fui apertar a mão daquele filho da puta? Porra, eu voltei com o rabo entre as pernas. Foda-se o resto. Porra, é isso que eu queria. Foda-se. E tem emblema? Tem emblema. Também mostra o emblema aí. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Caralho. Oi, maneiro. Caralho, olha lá. Maneiro, manda pra mim, manda pra mim. Bom, quiser resgatar esse emblema só nas próximas 24 horas, depois nunca mais. É difícil de falar vai na bola, Glanderson, porque eu não consigo evitar de pensar em todo o aparato sexual masculino. Ossos do ofício. Como que ia ter feito parte do caceta, mano? Fez parte do caceta. Que porra que é essa? Olha lá. Bundão. Ah, se fodeu. Toma no cu. Caceta. Filha da puta roubou nossa ideia. Ah, caralho. Que doideira. Esse daí deve ser muito louco, cara. Bem cuidado pra caralho. Se eu conseguisse chupar o meu próprio pau, eu tenho que chupar. Pra caralho. Várias. É? Várias. Porra, é incrível. Acho uma coisa, uma coragem incrível. É onde? Lá em São... Porra, quando eu cheguei em casa. Caralho. O cara é foda mesmo. Só pra dar inveja pros meus amigos. Faz aquele... Toma no cu, pô. É. Já aprendi alguma coisa, beleza. Beleza. Não, fica à vontade, cara. Chupa o seu pau à vontade aí. Eu consigo, eu tentei. É, não tenho tanta elasticidade. Caralho, maior coisa de velha essa porra. É, calistenia, né? Tá imaginando eu pegando no peito, né? Uma mulher. É, pode ser. Pode ser. Que da hora. Caralho, que... Eu não sabia dessa porra aí. Talvez ele se foda, talvez não. Todo dia. Pirudo no manequim. É, botou... Tava mijando, a gente botou um copinho, tomou... Todo dia. Muito do caralho. Foda. Foda. Tinha um piroca vendendo e eu comprei. Puta que pariu, cara. Porra. Tinha muito essa vontade. Vai que tem um pênis ali, né? Pode ser uma rolaça, sei lá, né, cara. É, o nosso protetor de pênis. Obrigado, Diego. E a gente ficou fodido, né? A gente ficou... Porra, caralho, não sei o que. Voltamos... Todo mundo fodido, todo mundo arreado. Caralho. Caralho, isso é muito foda. É o Delabenga pelado. Ele tem uma vantagem que ele tem um remo, né? Uma nadadeira. Bom, obrigado, galera. Não esquece de Noifood comprar seu primeiro pedido por 99 centavos. Valeu. Isso, beijo, tchau. Se você gostou do vídeo e quer receber mais, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você vai receber os momentos mais zoeiras e engraçados dos podcasts brasileiros. Muito obrigado.